Boa noite, me chamo Pedro, sou professor de inglês do Acadêmico News e hoje nós iremos fazer a correção do vestibular de 2024 da Universidade Federal de Roraima. A maioria das questões de inglês começaram com textos e eram mais interpretações textuais. Essa daqui, por exemplo, nós temos o texto 1 e todos os textos de inglês na federal caíram sobre mudanças climáticas, aquecimento global, como o planeta está sendo prejudicado com as mudanças climáticas, quem percebe mais. Tudo era relacionado ao nosso planeta e ao clima dele, porque é uma grande preocupação para a gente nos próximos anos. No texto 1, resumidamente, está falando como que pessoas em áreas rurais não são tão afetadas, no caso, elas não percebem tanto as mudanças climáticas quanto pessoas que vivem na cidade, seja porque as pessoas da zona rural são rodeadas de muita área verde, eles não sofrem tanto impacto visualmente quanto nós moradores da cidade. Então, resumidamente, esse texto 1 está explicando essa diferença de percepção das mudanças climáticas. A questão 64 pede que a gente encontre os resultados desse estudo que está descrito no texto. E aí nós temos a alternativa A. Conscientizar sobre a importância da tomada de atitude em relação às questões climáticas. Mostrar que a resiliência e a flexibilidade são atributos essenciais para lidar com as mudanças. Comparar como residentes urbanos e rurais vivenciam a ameaça da mudança climática. D. Minimizar os efeitos da mudança climática com a construção de espaços verdes em áreas urbanas. Ou checar se o nível educacional tem impacto em comportamentos ambientalmente responsáveis. No texto, nós vemos aqui que ele está comparando. Depois que você lê todo o texto, nós podemos perceber que ele está comparando. Temos aqui a palavra compared, ou seja, mudanças climáticas, compared with people who live in rural, ou seja, comparando experiências da mudança climática com pessoas que vivem em áreas rurais. Logo, a única alternativa que fala sobre comparação é a alternativa C. Nós temos aqui que o texto está comparando como pessoas de área rural e pessoas de áreas urbanas percebem, notam as mudanças climáticas. Ou seja, a alternativa C. Espero que todos tenham acertado, porque interpretação textual é extremamente fácil. Na questão 65 de inglês, está pedindo para que a gente encontre a alternativa que não contém nenhum erro gramatical em inglês. E aí, como podemos ver aqui, na alternativa A, nós temos It feel like summer. Todas essas alternativas estão no presente simples. E nós vimos em sala de aula, todos os tempos verbais, vocês lembram disso, eu espero, que toda frase afirmativa no presente simples para He, She e It precisa ter um S no final do verbo principal. Ou seja, a alternativa A está incorreta. Correto seria It feels. A alternativa B segue o mesmo exemplo, She feels like summer. Na alternativa C, nós temos aí This feel like summer. Esse This, a gente poderia substituir também por It. Então, precisaria acrescentar um S em This feels like summer. Na D, Air that kill the bees. O Air também pode ser substituído pelo pronome It, porque o Air é uma coisa, e com coisas nós usamos o pronome It. Ou seja, Air that kills the bees. A única alternativa correta aí, é a alternativa E, porque está gramaticalmente correta em todas as regras do inglês. No pronome I, a gente não adiciona S no final, então a gente só mantém o verbo na sua forma original, no infinitivo, que fica I feel like summer. Alternativa correta, que não possui nenhum erro gramatical. Então, a alternativa E. Na questão 65, nós temos um texto falando sobre o mito de Ovidio. E aí, basicamente, está contando que o Sol foi arrastado bem perto da Terra. E aí, o texto fala sobre os efeitos do Sol bem próximos à Terra. O que causou? Os efeitos que isso causou na Terra. Fala sobre blood boilers, ou seja, sangue fervendo. Todas as montanhas viraram chamas. E na questão 66, eles estão comparando esse mito do Sol estar muito próxima à Terra e causar toda essa combustão com as mudanças climáticas que estão acontecendo com o nosso planeta. E aí, na questão, eles pedem para que a gente procure saber o que a narrativa prioriza em quesito uso. Na alternativa A, diz que prioriza o uso de adjetivos relacionados à temperatura. Na questão B, prioriza o uso do futuro simples para apontar previsões. Na C, o uso do passado simples para contar uma história. Na D, do presente simples para indicar frequência. E na E, de países para marcar seu caráter universal. Adjetivos relacionados à temperatura. Não é isso o foco do texto. Do futuro simples para apontar previsões. Nós não temos nenhum tipo de futuro simples aqui. Não temos will, não temos might, não temos may. Então, alternativa excluída. Do passado simples para contar uma história. Vamos ver aqui se nós temos passado simples. Temos he couldn't. Temos unleashed. Temos teased. Temos tortured. Boiled. Aparentemente, essa é a resposta mais correta até então. Do passado simples para contar uma história, visto que é um mito. E eles estão contando a história desse mito. Na D, do presente simples para indicar frequência. Como a gente viu, o mito inteiro é feito mais de passado simples do que presente simples. E na E, de países para marcar seu caráter universal. É aquela questão que eles botam assim, completamente absurda. E não é possível que a gente ia marcar ela. Então, podemos ver que na questão 66, a alternativa correta é a alternativa C, por se tratar do passado simples para contar uma história. O mito todo foi contado usando o passado simples. E a gente consegue saber que é o passado simples porque os verbos principais terminam com E, D. A gente viu muito isso nas nossas aulas, que todo verbo regular no passado, não importa qual o tempo verbal do passado, termina com E, D. Então, nós temos aqui vários verbos no passado terminados com E, D. Como a gente sabe que é passado simples e não passado perfeito ou presente perfeito? Porque antes dos verbos não tem nenhum dos auxiliares had ou have. Se não tem had antes do verbo ou have, é passado simples. Se tivesse had, passado perfeito. Se tivesse o have, presente perfeito. Texto 3 relacionado à questão 67. E aí, o texto está falando sobre o net zero. O que é o net zero? Put simply, net zero means cutting greenhouse gas emission to as close to zero as possible. Ou seja, diminuir para o mais próximo de zero possível as emissões de gás na nossa camada de ozônio. E aí, o texto inteiro está falando de como nós podemos reduzir essa emissão de gases. Na questão 67, relacionada ao texto, eles querem que a gente assinale a alternativa que evidencia duas propostas que contribuem com essa promoção, que contribuem para que a gente pare de emitir tanto gás na camada de ozônio. Na alternativa A, está dizendo que a primeira proposta está relacionada com a criação de um grupo de peritos para desenvolver diversos critérios com variados níveis de robustez quanto ao compromisso de emissões zero. A segunda proposta se refere à busca pelo caminho certo para atingir a meta de emissão zero até 2050. Poderia aí ser uma questão para a gente deixar ela em aberto. Na B, a primeira proposta para a redução desses gases seria a substituição das atuais fontes poluentes e geradoras de energia por fontes renováveis, como a eólica e a solar. A segunda seria a criação de padrões mais claros e consistentes para o cumprimento dos compromissos de emissão zero por parte de entidades não estatais. E aí, essa aí já ficou um pouco melhor. Na C, é importante que haja uma redução de quase metade das emissões até o ano de 2030 e que elas não ocorram a partir de 2050. Mas aí a gente já viu que essa questão não tem proposta nenhuma. Ela só está esperando que aconteça essa redução. E a questão está pedindo para que a gente assinale a alternativa que evidencia as propostas que o texto nos trouxe. A gente vai já voltar para o texto. Na D, a primeira proposta destaca a importância da emissão zero, pois para evitar impactos de alterações climáticas e preservar o planeta habitável, o aumento da temperatura global precisa ser limitado a 1,5 graus Celsius, tal como exigido no Acordo de Paris. A segunda proposta sinaliza o comprometimento de diversas e inúmeras instituições que aderiram à corrida pelo zero, visando a adoção de medidas rigorosas e imediatas para a redução pela metade das emissões globais até o ano de 2030. Na E, o texto aponta que há uma elevação de cerca de 1 grau na temperatura da Terra nos dias de hoje, o que já denota aumento em relação ao século XIX. E essas emissões ainda continuam a subir. O texto também menciona que uma das formas de se alcançar a emissão zero exige uma total mudança na forma como vemos hoje. Vamos ver aqui como a gente vai voltar para o texto. No texto, explica como que a gente consegue atingir, atingir, esse zero de emissão de gases. Logo no começo, a gente vê que ele está falando sobre o setor de energia e está falando que o setor de energia é um dos principais causadores de gases na camada de ozônio. E aí está dizendo que a gente precisa mudar o nosso meio de produção de energia para uma forma menos poluente. Qual é a alternativa que está falando sobre mudar as nossas fontes de energia para fontes renováveis? A única alternativa que fala sobre energia, emissão de gás e como diminuir isso é a alternativa B, ou seja, a única correta interpretação textual. Logo no começo do texto, nem precisaria ter lido o texto todo, nós já temos de cara a resposta. A primeira proposta para redução desses gases seria a substituição das atuais fontes poluentes e geradoras de energia. A alternativa A, a gente poderia até pensar um pouco, mas aí lendo o texto a gente vai ver também que ela não pode ser uma opção. Da C até a E, não está falando nada sobre as propostas, está falando somente coisas que eles esperam que aconteçam, não está literalmente dando uma solução para o problema. A única alternativa que dá uma solução que está presente no texto é a alternativa B, porque temos que mudar nossas fontes de energia para fontes mais renováveis. E a segunda seria a criação de padrões mais claros e consistentes para o cumprimento dos compromissos de emissão zero por parte de entidades não estatais. Tudo isso, interpretação textual. Agora vamos lá. A questão 68 caiu adverbios de maneira, adverbios of manner. Vimos isso também nas nossas aulas. Só que ela está pedindo para que a gente volte lá para o texto 1. E aí a gente precisa olhar dentre todas as alternativas quais possuem somente adverbios de maneira. O texto aqui nessa questão não é tão importante. A gente consegue resolver a questão inteira apenas analisando as alternativas, porque temos sim o conhecimento dos adverbios. E aí, se a gente analisar cada questão, a gente vai saber qual é o adverbio de maneira e qual não é o adverbio de maneira. Todos aqui são adverbios. Somente a classe em que eles são classificados que está alterando. E aí nós temos também só um adverbio que altera do adverbio de maneira. Qual seria esse adverbio? Na alternativa A, nós temos Logo de cara, a gente consegue identificar qual é o adverbio que não se encaixa na categoria de maneira. Porque currently, podendo significar atualmente, seria um adverbio de tempo. E aí nós temos o currently também na alternativa B. Nós temos ele também na alternativa C. E também na alternativa E. É, ou seja, por exclusão, sabendo que currently não é um adverbio de maneira, a única alternativa correta em que ele não está presente é a alternativa D de dado. Lembrando que é só analisar qual adverbio se encaixa em cada classe. Currently, então, não se encaixa na de maneira e sim na de tempo. Outro texto falando sobre mudanças climáticas. Texto 4 do vestibular de inglês da Federal. O que é que está falando aqui nesse texto? Está falando que o clima está mudando. E aí, no texto, resumidamente, ele está falando que nos últimos 200 anos, o comportamento humano está ajudando, influenciando muito nas mudanças climáticas. Ou seja, nós, seres humanos, estamos aumentando o buraco na camada de ozônio. Nós estamos aumentando o nível de CO2 na atmosfera. Tudo isso é o que está dizendo no texto. E aí, o texto diz também o what to do. O que a gente precisa fazer nessas mudanças, né? Build a certain cities in house. Build resilience. Improve water management to deal with roads. Educate. Make plans. Lá embaixo, está pedindo para que todas as nações trabalhem juntos para a gente se adaptar às mudanças climáticas e os impactos para os benefícios de todos, das pessoas em todos os lugares. Na questão 69, nós temos um texto falando sobre as mudanças climáticas e falando que, há 200 anos atrás, o comportamento humano começou a influenciar muito nas nossas mudanças climáticas. Que o homem está tendo uma ação e um papel mais importante nessas mudanças, não um papel bom, um papel ruim nas mudanças climáticas. E aí, o texto está falando sobre um programa, SDG13, que é o Sustainable Development Goal. E a meta desse programa é tomar ações urgentes contra as mudanças climáticas, para combater as mudanças climáticas e os impactos causados por elas. Nas questões, nas alternativas, está explicando aí várias medidas de como a gente pode conseguir atingir um desenvolvimento sustentável. E aí, na questão em si, está pedindo para a gente escolher qual é a melhor alternativa com as melhores sugestões para atingir esse desenvolvimento sustentável. Na A, nós temos Ou seja, aqui está pedindo para a gente diminuir o buraco na camada de ozônio e construir casas mais robustas. E aí, eu não sei se isso seria tão eficaz. Na B, está pedindo para que a gente tome medidas extremas para reverter o aquecimento global e a liberação de CO2 na atmosfera. E também para a gente gerenciar mais os desastres naturais e as mudanças causadas pelo tempo. Na C, está pedindo para que a gente melhore o manejamento de água para lidar com alagamentos e para a gente planejar políticas nacionais, assim como educar a população sobre essas mudanças climáticas e ações que precisam ser tomadas sobre essas mudanças climáticas. Na D, está dizendo que a gente precisa beneficiar todas as pessoas do mundo trabalhando junto e investindo em guarda-chuvas especiais para proteger as pessoas contra a chuva ácida. Na E, está dizendo que a gente precisa ajudar nessa adaptação dos climas, da mudança climática e nos impactos. e reportar mais derretimento dos icebergs, das áreas glaciais e o risco que os animais no Ártico estão sofrendo. E aí, qual alternativa vocês acham que melhor se encaixa? Produzir casas mais robustas, tomar ações extremas para reverter o aquecimento global e a liberação de CO2 na atmosfera. Melhorar o manejamento de água para lidar com alagações. Beneficiar as pessoas investindo em guarda-chuvas especiais ou ajudando a gente se adaptar a essas mudanças climáticas. Alternativa correta, alternativa C. A melhor que se encaixa, a que mais chega próximo da gente atingir esse desenvolvimento sustentável é melhorar o nosso manejamento de água para lidar com alagamentos e planejar políticas nacionais, assim como educar a população sobre as ações que precisam ser tomadas de mudanças climáticas. Ou seja, a alternativa C. Mais um texto. Nesse texto, nós temos a Emma Beddington falando sobre que a gente, a essa altura do campeonato, com as mudanças climáticas que nós temos aí hoje em dia, cada pessoa na Terra deveria ter uma mochila pronta para o apocalipse. Eu ainda não tenho a minha e espero que vocês já tenham uma de vocês. E aí... Tá, vamos lá. A Lauren Groove... Na verdade, quem está pedindo aí... Quem deu essa sugestão de a gente criar essa mochila de apocalipse foi a Lauren Groove. A questão 70 de inglês está pedindo para que a gente considere o seguinte trecho do texto. I think everyone should have a go back right now. She told National Public Radio. E aí, traduzindo essa frase, eu acho que todo mundo deveria ter uma mochila preparada já para você pegar e ir embora. A go back right now. A go back right now. No caso, seria mais uma mochila lá pronta para que se alguma tragédia acontecer, você já esteja preparado para sair da sua casa e ficar com, pelo menos, com água, com roupa, para sobreviver lá fora. E aí, apesar do texto ter de muita importância, aqui eles querem que a gente foque somente nessa frase. I think everyone should have a go back right now. Um assunto que a gente viu bastante nas nossas aulas é o discurso indireto. Voz passiva, voz ativa. E aí, está pedindo que a gente transforme essa frase. I think everyone should have a go back right now para um discurso indireto. Lembrando que discurso indireto é quando o sujeito deixa de executar essa ação e ele passa a sofrer ela. Ou seja, o objeto aí faz o papel dele de sujeito. Eles trocam de lugar. O sujeito deixa de praticar a ação e aí ele recebe essa ação ao invés de praticá-la. Nas alternativas, na frase em si, na verdade, nós temos I think everyone should have a go back right now. Should have. Qual seria esse tempo verbal? Should have. Nós sabemos e vimos também nas nossas aulas que o presente perfeito sempre acompanha ou have. Mas aí, qual o tempo verbal que vocês acham que é? I think everyone should have a go back right now. I think, eu acho. Aí temos o presente simples. Should have a go back right now. A gente tem uma mistura aí de presente perfeito. Vamos olhar as alternativas para saber como é que a gente transforma isso para o discurso de direto. Indireto. She thought everyone should have a go back right then. B. She thinks everyone should have a go back right now. She thought they should have had a go back then. She thinks everyone could have had a go back right now. I thought everyone should have a go back then. Vamos olhar a alternativa correta para que a gente possa aí explicar por que que ela é correta. Vamos lá. I think everyone should have a go back right now. Quem disse essa frase? Lendo o texto, nós vemos que ela diz essa frase. Então, as alternativas possíveis para essa resposta seriam A, B, C ou D. Nunca poderia ser a alternativa E porque não foi você que disse essa frase. Foi ela. No presente simples, como eu disse lá nas questões anteriores, he, she, it precisa ter um S no verbo principal. Presente simples. Então, se ela pensa, she thinks. Aí nós temos alternativas B ou D como possivelmente corretas. Everyone should have a go back right now. Ou seja, a única coisa que você vai mudar é o tempo verbal inicial do sujeito. Nesse caso, ela falou essa frase, então a gente bota she. Não poderia ser a alternativa D porque o modo verb usado na frase principal é o should. Ele não pode ser alterado. Você não pode colocar outro modo verb lá vindo da sua cabeça jamais. Se na frase tem o should, você vai manter o should. Excluindo aí a alternativa, justamente por causa do modo verbo usado, a alternativa B é a única correta porque manteve o modelo principal da alternativa na voz ativa. Questão 71 Considering the section of the newspaper in which the test was published, the contemporary discussions about global heating and other climate disorder, as well as your previous knowledge on the team, Marry the alternative that best represents the tone the author implemented in her article. Ou seja, de acordo com o texto anterior, nós temos que analisar que tom ela usou para escrever e publicar esse texto e falar sobre as mudanças climáticas. Nas alternativas, nós temos na A, que ela escolheu usar a ironia para falar sobre o tema, que é climate crisis, ou seja, problemas climáticos. E aí está dizendo que Because she does not believe that it is as serious as people insist on saying. Ou seja, ela usou a ironia porque ela acha que não é tão sério quanto as pessoas costumam dizer. E aí, é uma alternativa absurda, a gente já sabe que a gente não pode marcar ela, porque problemas climáticos é sim um assunto sério. A autora não falou isso, que ela não acha isso em momento algum. Ela até pede para que a gente já prepare a nossa bolsa pronto para fugir de tão sério que é. Na B, por causa do tema, que é extremamente sério e urgente, a autora usou um tom soberbo, de superioridade, usando palavras, pontuação e exemplos para revelar o quão sério ela está falando sobre essa situação. Na C, está dizendo que o texto traz um sério e um tema urgente, que é os problemas climáticos que o planeta está enfrentando. e aí, com isso, a autora decide fazer uma piadinha aqui e ali e... porque não tem mais nada que a gente possa ser feito e aí é melhor a gente dar uma risadinha junto com o assunto, já que o problema não pode mais ser resolvido. Na D, está dizendo que como o tema é extremamente relevante, a autora decidiu, então, trazer algum entretenimento para os leitores que podem estar extremamente preocupados. Na E, está dizendo que, apesar do texto trazer um assunto sério, a autora escolheu escrever sobre em um tom sacástico e engraçado. Na E, está dizendo que, apesar do texto trazer um assunto sério e urgente, a autora resolveu escrever sobre isso em um tom sacástico e engraçado. Porém, não significa que o problema está sendo tratado sem importância. Vamos ver qual a alternativa correta para a gente debater sobre. A alternativa correta, a alternativa é que o tema é, sim, urgente e sério, mas a autora escolheu usar um tom sarcástico e engraçado sobre isso. E aí, a gente pode confirmar que sim, porque ela usa piadinhas, como, por exemplo, I think everyone should have a go back right now. eu acho que todo mundo já deveria ter uma bolsa para você fugir dos problemas ou de um possível apocalipse. Ela faz piadas falando sobre como tem a catástrofe aqui e um apocalipse de sanduíche. Então, lendo o texto, a gente consegue identificar que ela usa, sim, um tom sarcástico e engraçado, porém, não deixa de dizer e de mostrar como que o tema é, sim, importante. Interpretação textual era somente trabalhar um pouquinho aí em cima do texto. E também dá para a gente excluir as outras alternativas. Por exemplo, não tem ironia nenhuma no texto, não diz que ela não acredita que esse tema não é sério. Na B, ela jamais usou um tom de autoridade, um tom, sabe, um tom sério, a gente não vê isso. Na C, ela faz, sim, uma piada, mas não somente isso, porque ela não diz que os problemas não podem ser evitados mais e que não tem mais jeito. Então, a gente pode excluir essa alternativa também. E aí, está dizendo que os leitores estão realmente, na D, estão excessivamente preocupados. E aí, no texto, a gente não vê nada sobre os leitores e sim somente sobre a autora. Então, por exclusão, a alternativa é a única correta. E aí, temos o último texto e a última questão do vestibular de inglês da Federal. No texto 6, eles trouxeram a música do Michael Jackson, The Earth Song, que é uma música que ele fez sobre a Terra e ficou bastante famosa na época. e aí, é isso que diz também na alternativa, que foi um grande sucesso em 1995 e fez as pessoas refletirem sobre a necessidade de serem responsáveis em relação ao planeta. E aí, nós temos dois versos. Primeiro, That you said we were to gain. Segundo, That you said was yours than mine. E aí, o que a gente precisa fazer nessa alternativa? Esses dois textos, esses dois versos, na verdade, são exemplos de reported speech, ou seja, aquilo que a gente estudou e eu falei pra vocês que era uma fofoca, que é sempre você contando o que alguém falou, ou seja, fofoca. Reported speech em inglês, claramente é uma fofoca. Você diz e passa informações que outras pessoas te deram. E aí, ele pede pra que a gente transforme esse discurso indireto para o discurso direto. Primeiro, vamos analisar qual a alternativa correta pra que eu possa explicar melhor pra vocês. Vamos lá. A alternativa A será a alternativa correta e agora eu vou explicar pra vocês o porquê. O primeiro verso diz, está no passado e o were é o verbo to be no passado. Verb to be. Como nós temos o verbo to be na frase indireta, na direta nós temos também que ter um verbo to be analisando todas as alternativas. We are, na alternativa A, a gente sabe que are é verbo to be. We gained, na alternativa B, não contém verbo to be, então a gente já pode automaticamente excluir essa alternativa. na C, na C, they are, ok, a gente tem o verbo to be. Na D, nós não temos o verbo to be, então a gente também já pode excluir essa alternativa. Na E, nós temos o verbo to be, então a gente mantém ela. O que mais que a gente tem para analisar? you said we weren't to gain. O pronome aí é o we, nós. Na alternativa C, C e E que restaram, lembrem disso. Na alternativa C, o pronome é they, então a gente já pode excluir ela. Jamais vamos alterar o pronome, a gente mantém a estrutura básica de toda a frase e só vai alterando pequenas coisas. O verbo to be está no passado, a gente bota no presente. O pronome a gente mantém, não vai alterar. O verbo a gente também não altera, gain. A gente mantém ele. Então vamos lá, já excluímos a alternativa B, já excluímos a alternativa C, já excluímos a alternativa D. A gente vê que na A e na E a primeira está exatamente igual na A nós temos we are to gain many things e a E nós temos we're going to gain many things. Então a gente tem que ir para o próximo verso para a gente poder analisar qual deles é o correto. that you said ou seja that you said was yours and mine e aí aqui a gente está falando sobre vamos voltar ali para o texto o que que é meu e seu what about yesterday aqui ou seja nós estamos falando que os sonhos são meus e seus lendo o texto a gente está vendo que ele está falando what about all the dreams that you said was yours and mine ou seja e aí sobre os sonhos que você falou que eram meus e seus vamos lá para as alternativas de novo a gente sabe que a alternativa a é a correta e aí nós temos que ver o que que está faltando aí o que que difere a a da e that you said was yours and mine ou seja quais são os pronomes aí yours and mine na alternativa e a gente vê que ele usa yours and me o que não faz sentido nenhum está completamente errado porque primeiro que a gente não usaria o me nessa situação segundo que a gente não pode alterar o pronome da frase principal e aí aqui diz você disse que esses sonhos eram meus e seus e aí transformando the reported speech para um discurso mais direto a gente marca que esses sonhos são seus e são meus e seus ou seja alternativa a é a alternativa correta porque as outras estão ou com erros gramaticais na verdade todos estão com erros gramaticais nenhuma dessas poderiam ser a correta we gained many things mudou para o passado simples impossível estão falando de que ela disse que esses sonhos são meus e seus na na se então não diz nada em nenhuma parte da música que esse sonho pertence a nós muito menos o pronome dei porque estamos falando de o i na de novamente repete o pronome dei e não pode e na é o erro está aqui no uso dos pronomes no final da frase é isso gente analisamos todas as questões de inglês de vestibular espero que tenham gabaritado todas porque caíram assuntos que nós vimos caiu todos os assuntos que a gente viu em sala de aula reported speech adverbos caiu voz passiva e voz ativa e muita interpretação textual e nós fizemos muitos exercícios desses quatro temas espero que todos tenham acertado e tenham uma ótima nota e que passem na faculdade no curso desejado de vocês é isso gente até a próxima